Os agricultores familiares do Nordeste terão ainda mais incentivo para produzir. É que foi lançado em Fortaleza, no Ceará, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 para a região. E além de taxas de juros menores para quem produz alimentos essenciais, os agricultores contarão com o maior volume de crédito da história. Assentado da reforma agrária, Francisco produz algodão orgânico em Quixaramobim, no Ceará. Com o Plano Safra da Agricultura Familiar, ele quer aumentar a produção e a produtividade. As diversas linhas disponíveis hoje para permitir que o homem, que a mulher, que os jovens possam acessar, ela com certeza contribuirá para o crescimento, para o fortalecimento dessas atividades na sua grande diversidade existente hoje no nosso semiárido brasileiro. Os pequenos produtores rurais vão contar com quase R$ 78 bilhões para a safra 2023-2024. Desse total, mais de R$ 71,5 bilhões serão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Valor 34% maior que o anunciado na safra passada e o maior volume de crédito rural da história. Também teve mudança no PRONAF-B ou Agroamigo, como é conhecido no Nordeste. O programa teve ampliação no enquadramento da renda familiar anual de R$ 23 mil para R$ 40 mil e aumento do limite de crédito de R$ 6 mil para R$ 10 mil. O desconto para quem paga em dia para a região Nordeste é de 40%. As modificações devem incluir mais de 300 mil agricultores familiares nesta modalidade. Ao todo, o governo estima que o Plano Safra atenda cerca de 1 milhão de agricultores familiares na região Nordeste. Outra novidade desta edição do Plano Safra da Agricultura Familiar é a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para a produção de alimentos como arroz, feijão, tomate, mandioca, leite e ovos. A ideia é incentivar a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. O Plano Safra também vai privilegiar a produção sustentável e orgânica e as lavouras comandadas por mulheres, jovens, indígenas e quilombolas. O Plano Safra tem um eixo, produzir alimentos no Brasil, já que nós temos 20 milhões de pessoas que estão no mapa da fome segundo a FAO. Nós queremos produzir alimentos e produzir alimentos saudáveis, ser agrotóxicos, para colocar alimentos fartos de qualidade na mesa do povo. O Plano Safra da Agricultura Familiar é a redução do povo.